Neste ano, a missão militar francesa completa seu centenário. Para marcar a data, o pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército, Coronel Roche, palestrou sobre o tema no CPUR de Porto Alegre. A importância da missão militar de instrução da França para o Exército Brasileiro refere-se em todo o legado que ela nos deixou. Praticamente tudo que nós temos de atividades, de bagagem, vamos dizer assim, é da missão militar francesa. Como nós começamos a palestra, o adido da França, quando aqui veio, ele voltou à França e disse que aqui tinha uma aparência de exército, mas restava tudo por se fazer. Na realidade, o que se faltava era modernizar, trazer as novas tecnologias da época após a Primeira Guerra Mundial e graças a esse trabalho da missão militar francesa, nesse período de 20 anos, nós ficamos preparados para entrarmos na Segunda Guerra Mundial. Comando Militar do Sul, elite do combate convencional. Exército Brasileiro. O seu exército nunca para.